Opa! Tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, se você quer que tá ganhando codiguinho e diamante de graça Vem aqui no comentário fixado do meu vídeo e aproveita e entra nesses dois primeiros sites que tem pra vocês Sim, os dois primeiros sites, só você entrar no primeiro e no segundo aí rapaziada Aproveita agora, tem lá codiguinho pra vocês e tem diamante de graça Então entra nos dois sites e aproveita, heróis, bora pro vídeo Oi gente, eu sou o Jorginho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Rapaziada, dessa vez eu vou tá explicando tudo pra vocês sobre o evento aqui ó Do Operação Crono, tá rapaziada, que é o tema da nova atualização do Free Fire aí Que vai tá chegando em breve, tá rapaziada, vai tá chegando aí na próxima terça-feira da tropa Então, assiste o vídeo até o final pra eu explicar tudo pra vocês Vou tá falando com as recompensas, vou tá mostrando tudo certo pra vocês Então, antes de tudo rapaziada, desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal E ativar o sininho aí com o seu dedo menino em 10 segundos Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes, vamos lá 10987654321 Se você conseguiu, comentando aí aqui embaixo E agora se você tem um codiguinho, faz o seguinte, me segue no Instagram E curta essa foto que tá passando aí na tela que eu vou dar codiguinho pra você no meu Instagram Eu tô mandando codiguinho pra todo mundo lá no meu Insta E aqui na descrição do vídeo e comentário fixado Tem dois sites pra vocês, pra você tá pegando aí diamantes de graça E codiguinho, aí tem codiguinho da barbinha, calça enjilical, AK Mano, tem muito codiguinho, então vai aqui na descrição e aproveita agora Beleza, tropa? Bom gente, olha só, eu tô aqui no Free Fire E antes de falar sobre o evento aí da Operação Chroma, né rapaziada Vou dar atualizações sobre as recompensas aí do FFCS Bom, hoje o YouTube acabou revelando que sim, aconteceu Aí rapaziada, um bug sim nas contas de visualização, tá rapaziada E aí o YouTube agora vai mandar aí, vai conferir qual os números certinho E vai tá mandando pra Garena E a Garena vai tá analisando e vai tá se pronunciando em relação a isso, tá? Caso tenha batido mais de 600 mil ou 1 milhão A Garena vai tá mandando as recompensas pra gente Então é só a gente aguardar o YouTube aí Passar esses dados pra Garena E assim a gente pode tá recebendo as nossas recompensas As salas, o emote e também aí o token, né Pra trocar pela skin de gelo, tá rapaziada Então não foi esquecido isso ainda A gente tá de olho, tô de olho em tudo aí sobre esse evento Tô de olho nas atualizações aí pra vocês Pra dar cobertura sobre tudo pra todo mundo aí, beleza tropa? Bom rapaziada, outra coisa também É que tá rolando agora o Croma, né rapaziada Que é esse evento aí Que é o tema da nova atualização que tá vindo aí Inclusive esse evento agora, né Como embaixador Cristiano Ronaldo Sim rapaziada, o embaixador é o Cristiano Ronaldo aqui Óbvio, né, todo mundo já sabe E olha só, o evento vai do dia 2 até o dia 6, tá rapaziada E é dia 7 a atualização, tá tropa? Olha só Descubra que é o embaixador do FF e ganha uma super recompensa É, insira o nome, dica, são duas palavras Cristiano Ronaldo, óbvio, tá rapaziada Não dá pra colocar ainda Vocês só conseguem colocar isso aqui no dia 7, tá rapaziada Bom, acertando o nome aqui Você vai ganhar esse pauzão aqui, ó Esse cyber swing, né Que é um pauzinho aí do tema, né Do evento E aqui embaixo, ó Encontra as últimas peças e desbloqueia as respostas, tá rapaziada Bom, aqui você pode estar presenteando ou colocando o código de figurinhas, tá Inclusive, quem tiver o código da 3, da 4 e da 5 Comenta aí no vídeo, tá Que eu quero pra me ajudar aí Ficado aí, então me manda lá no Instagram Me deixa aí na descrição que eu vou estar Vou estar amando vocês pra sempre, na moral, tá E ó, eu tenho o código daqui de duas, ó Tem essas aqui que vocês podem estar pegando aí Quem quiser, tá rapaziada Você pausa o vídeo aí e pega E também tem o código da segunda aqui, ó Presentear Vamos colocar aqui embaixo pra vocês Tá aqui o código da segunda Vocês podem estar pegando aí também, tá rapaziada Bom, aí é só vocês pegarem aí, tá E aqui você pode estar inserindo o código aqui, tá rapaziada Bom, muita gente depois que completou isso aqui mais cedo Tava aparecendo que ia ganhar o personagem Chroma de graça, tá rapaziada E não, tropa, tá Posso ter sido um erro de tradução da Garena, tá rapaziada E é muito difícil a Garena dar um personagem assim totalmente de graça Um personagem logo que é parceria, assim Então, possa ser que talvez seja de graça ou não, né Mas a chance de ser de graça é bem baixa Aí pode ser que tenha sido um erro de tradução mesmo, tá rapaziada Bom, além disso, o evento ele vai estar rolando aqui, ó A operação Chroma tem o pré-registro, né O pré-registro da atualização No caso a atualização vai ser do dia 7 do 12 Então você pode estar pegando aqui, ó, fazendo pré-registro Pra pegar um ticket aí de diamante e um de arma E aqui, ó, você clicando aqui, ele vai desbloquear também em breve no dia 7 E no dia 14 e dia 21 mais coisas do evento Não sabemos o que é ainda Então é só a gente aguardar e ficar ligado Fechou, tropinha? Bom, rapaziada, basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado aí Se você tem alguma dúvida sobre o evento Já comenta aí que eu vou estar respondendo vocês E é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Aquele abraço, aquele like Compartilha E é nóis, tropa Valeu, falou e fui